Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Primeiro, não é um refrão qualquer, ali é um grande ensino. Bíblia na mão é a gente aprender a abrir a Bíblia. Se eu pedisse para você, por favor, me abra logo aí o livro de Ruth, será que saberia? Porque os nossos fiéis todos somos assim, e eu também me atrapalho. Então, Bíblia na mão é saber localizar os livros, livros, enfim, as mensagens, diferenciar as coisas, isso é muito importante, senão a gente nunca vai se encantar pela Bíblia, vai dizer assim, eu nem sei abrir isso aí, como alguém que não sabe abrir a internet, o celular, a mesma coisa acontece com a Bíblia. E essa Bíblia na mão é a gente estudar, porque assim o estudo bíblico é muito perigoso, eu vou fazendo interpretações erradas, e assim nascem muitas religiões evangélicas, contextos errados, interpreta erroneamente, por isso nós temos muitos estudos para a gente estudar as Sagradas Escrituras. Isso é a Bíblia na mão. No coração, não basta só conhecimento, a gente tem que ter a vivência, a interiorização, a ruminação da palavra, para a gente se tornar discípulo. E Bíblia nos pés, pé na missão, é porque eu discípulo missionário, se eu não for discípulo missionário, eu vou ficar discípulo para mim mesmo. Então, o desfecho todo desse amor bíblico é exatamente a missão, é exatamente a evangelização, e é, vamos dizer, uma catequese bíblica, uma mentalidade bíblica que nós ainda ignoramos muito. Nós crescemos muito na Bíblia, mas no nível alto, no nível, eu digo assim, da elite da igreja, mas o nosso povo ainda precisa saber abrir as Sagradas Escrituras.